Aí tem aquele negócio também Ah, Márcia Silva e eu mesmo Gratidão, gratidão Realizando mais um sonho de Márcia Silva Que é vir em Goiás Rever o meu avô Depois de 34 anos E agora, pro nada mais melhor Eu fazendo a barba dele Gente, é muita emoção Gratidão, gratidão Falou com o povo Falou com o povo Mas não vou, por que? Tá com vergonha? Não tá repertório Gente, é o Crohn e da Márcia Agora se Agora eu passo a mão Ó, tô lisinho, né? Tá calmo de nenê Que chique, hein, vô? Tá gravando, tá gravando? Tá gravando, eu vou apagar Ah, tá É, gente, eu nunca pensei Que minha neta um dia Eu fosse fazer a minha barba É tantos anos Que eu já não tinha mais Nem esperança de vê-la Mas Deus é bom Deus me deu os presentes O outro dia de ano A minha neta tirando a minha barba Aqui em Goiás Obrigado, Senhor Gratidão, gratidão Agora eu vou desligar Porque me deu emoção Eu fiquei emocionada, gente Gratidão, gratidão Deus é fiel Ele é pai da minha mãe E eu tô com 40 anos E eu tenho avô, gente Vocês acreditam? A Marcia Silva é eu mesmo Eu tenho avô Ai, gratidão, gratidão Eu tenho avô Eu tenho avô A Marcia Silva é eu mesmo